Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou gravar um vídeo de uma rotina de encomenda que eu tenho. É um caderno de pedidos, fiz algumas adaptações, vai ficar a coisa mais linda, então se inscreve no canal, já deixa seu like para ajudar e bora lá! Estou aqui imprimindo o verso de um bloco de pedido, que saiu e eu já fechei a arte com a cliente, a cliente aprovou e aí eu já vou mandar imprimir a capa. Eu já imprimi a capa, agora vou laminar, colocar no papel fosco e laminar. Tive que refazer essa daqui e essa aqui eu preciso fazer mais uma, porque essa aqui acabou molhando, estava aqui em cima e o meu álcool, ele está um pouquinho ruim e aí se qualquer coisinha que a trava fica desajeitada, fica vazando e estava aqui na mesa e o papel estava aqui, e aí vazou e molhou meu papel. Falta de atenção minha. E aí 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 O caderno já está pronto de pedidos, a cliente pediu que fosse a abertura assim, pra cima, né, e frente e verso. Então, aqui, ela pediu 150 folhas, né, 300 páginas. Coloquei aqui as vendas, a data, pra ela conseguir marcar aqui o pix. O pix, o cartão, né, cartão de crédito, total do pix, total em dinheiro. E aí, aqui, uma frase. Lindo, lindo, lindo. Coloquei aqui a marca d'água, né, da logo dela. Ficou assim. Espero que vocês gostem. E até a próxima encomenda. Vou gravar aqui a embalagem. Já passei perfume no papel seda, esperei o papel seda secar, né. Com o coraçãozinho. Com o coraçãozinho. Não sei se eu vou colocar cordãozinho hoje. Vamos ver como é que vai ficar. E eu e o perfume, né, gente. Tô muito enjoada com o cheiro de perfume. Por causa da gravidez. Tá difícil, hein, o cheiro de perfume. E aqui, a parte onde eu embalo, é um pouquinho fechada. Mas que o cheiro penetra na alma. Prontinho. Prontinho. Então, opa, quase não deu pra ver. Só pôr uma sacola. E eu vou ver se eu consigo colocar o suporte pra gravar aqui em cima. Que eu acho que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem na gravação. Um beijo, até a próxima. E aproveita pra curtir.